Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, queria cumprimentar para a Téia aqui presente, e também dar os meus parabéns ao vereador Nelson, pela homenagem aos motoristas de ambulância, a todos os motoristas de ambulância da rede pública, da rede privada, que Deus possa proteger e abençoar todos eles, porque são pessoas aí que salvam vida, são pessoas que arriscam a vida para salvar vidas. Então fica aqui meus parabéns a todos. Queria também cumprimentar o seu Vandir, lá do bairro Padovani, o seu Vandir esteve na farmácia, ele disse que acompanha a tribuna livre da sessão de câmara, através da Rádio Cacique, que transmite a sessão de câmara, no outro dia também a Rádio Cacique passa a fala do vereador, eu acho isso muito importante, eu que estou sempre aí nos bairros da cidade, cobrando, quando eu venho aqui na Câmara Municipal, na tribuna e cobro que a prefeitura tem que fazer um trabalho, por exemplo, de limpeza de galeria, eu não estou falando especificamente de um bairro, estou falando da cidade toda, estou falando do Moreto, estou falando do São Marcos, estou falando do Santo Antônio, estou falando de todos os bairros. Quando o vereador vem aqui na câmara e pede, ele pede por todos os bairros, limpeza de galeria é as galerias da cidade. Então, eu estou lá falando também, cobrando problemas no Moreto, que ali também tem galerias de escoamento d'água e fica entupida as galerias de escoamento d'água. Antigamente não tinha nem galeria. A Natália D'Alfabro e a Tenente Abílio, eu me lembro muito bem que em 2010, tinha uma água verde podre parada nessa rua. O vereador, o colega Jurandir também, que está sempre no bairro, via isso aí. E aí foi feita a galeria, só que tem que fazer a manutenção, a limpeza dessas galerias. Então, é isso que esse vereador vem aqui e cobra. Outra coisa também, eu coloquei até nas redes sociais, foi cobrado aqui. Eu cobrei aqui na Câmara Municipal e, além de ter cobrado aqui em tribuna, eu liguei na CPFL, no 0800, e pedi para que os postes de iluminação pública em volta da Praça Central estavam lá mais de seis postes apagados. E aí, alguns moradores, até para a questão de divulgação, qualquer cidadão que tem um poste de iluminação na sua rua queimada, ela tem o direito de ligar no 0800 e a CPFL tem cinco dias úteis para consertar. É lei. É obrigação da CPFL. Porque muitos falam, por que você cobrou da praça e a minha rua aqui que faz dois meses que está com o poste queimado? O morador fica aqui, o morador pode ligar no 0800, onde tem lá na conta de energia e é a obrigação da CPFL arrumar. Teve um morador no bairro Santo Antônio que me disse, me encontrou lá pelo bairro, ô, vereador, faz seis meses que tem um poste na frente da casa da minha mãe que está queimado a lâmpada. Peguei meu celular e liguei do meu celular no 0800. Não demorou dois, três dias a lâmpada estava trocada, então ficou seis meses sem. Então peço para que a comunicação da Prefeitura possa orientar o cidadão de que se tiver a iluminação pública queimada, qualquer cidadão pode ligar. E não paga nada, não. Não é cobrado essa troca, essa manutenção da iluminação pública e a troca das lâmpadas que estão queimadas. A não ser que, por exemplo, seja na Praça Central, por exemplo, em cima da praça, nas praças da cidade, que é de responsabilidade da Prefeitura. E aí vem a cobrança desse vereador que a Prefeitura faça o seu papel também, como eu cobro sempre aqui. Que saia à noite, que saia à noite e verifique os postes de iluminação que é de responsabilidade da Prefeitura que estão queimados. Eu venho sempre cobrando isso aí, não custa. E aí sim, né, a cidade fica com... A questão de iluminação e é uma das preocupações desse vereador, é a questão de segurança. É a segurança do cidadão. Bairro São Pedro, por exemplo, três, quatro postes de iluminação queimada. E aí? Então, eu acho que tem que ser feito esse trabalho na cidade. Peço aí, né, que faça uma divulgação melhor nesse sentido. Pois não. Gostaria também de deixar registrado, do vereador, que alguns munícipes estão recrambando também da CPFL que a casa está fechada, ela fica o primeiro mês zerado. No segundo mês, ela vem zerada. Aí depois, no terceiro mês, vem acima, vem com bandeira vermelha, vem... Não vem o mínimo da conta, porque ela deixou a pessoa gastar o suficiente para vir a mais. Para vir a mais. Para chegar no bandeira. Gastou, não deu a conta, não deu. Aí no outro mês, não deu. Quando ela gastar no terceiro mês, vai ultrapassar o quilowatt e vai vir dobrada a conta de luz dela. E a maioria, já uns três ou quatro moradores, vieram reclamar. Por causa das casas de aluguel fechadas, por causa que fica ali. Aí depois, a hora que aluga, vem uma cacetada, 190, 200. Teve uma senhora que veio com uma conta de 198 reais. É porque aumenta o número de dias. Porque aumenta. Aumenta o número de dias. Eu acho que deveria ser cobrado pelo que a pessoa usa. Se ela usou uma quantidade nesse mês, que vem aquele pouquinho mesmo. Ou vem um mínimo, tem um mínimo ali que venha e depois, quando usar, paga só o que usou. Não juntando tudo e tacando para o morador pagar. Conforme aumenta o quilowatts de consumo, automaticamente o preço aumenta. Isso é automático. Bom, eu gostaria também de comentar aqui, eu fiz um requerimento e tive a resposta do requerimento, estive há um tempo atrás com a deputada estadual Valéria Bolsonaro. E aí, ela me pediu, ela mesma, a própria deputada, pediu para que eu fizesse um requerimento da demanda de exame de oftalmologia aqui na cidade de Capivari. E através de resposta da Secretaria de Saúde, segundo a regulação, tem 282 pessoas aguardando um exame de oftalmologia aqui na cidade de Capivari. Então, aí, esse requerimento eu vou passar para que a deputada possa ver a possibilidade de trazer um mutirão para que a gente possa zerar praticamente esses exames. Foi feito há um tempo atrás um mutirão também de catarata aqui na cidade de Capivari. Tinha uma demanda muito grande e aí resolveu bastante problema de cirurgia de catarata. Foi muito bom. E aí, a gente vai buscar junto à deputada essa carreta e trazer com que esses exames possam diminuir ou até mesmo zerar esses 282 exames. Outra resposta que eu tive de um requerimento também, foi muito questionado nas redes sociais, a questão do castramóvel. Castramóvel é um recurso conquistado por esse vereador e pelo vereador colega Jurandir juntamente com o deputado Ricardo Izar. Porém, nós não temos poder de execução. Eu e o vereador Jurandir que conseguiu o castramóvel, muita gente questiona o vereador. A gente tem o poder de cobrança. Como esse vereador vem cobrando há muito tempo que o centro de zoonose possa fazer esse trabalho de controle de zoonose nos bairros. E aí eu tive a resposta de que está esperando só chegar o resto dos insumos e dos materiais que vão precisar para ser usado nessas castrações nos bairros que eu acho muito importante. Só falta, para se dar esse início, só falta anestesia segundo a Secretaria de Saúde. Então, eu pedi até qual é o cronograma da Secretaria, qual o bairro que vão ser beneficiados. Primeiro, o bairro Moreto, início no bairro Moreto, bairro São Luís, depois Vila Ijudinha, Vila Balã, Santa Rita de Cássia. Então, esses bairros. Segundo, já foi feita a licitação, já foi feita a compra da anestesia, já tem o veterinário disponível, os insumos, a maioria, já estão disponíveis, porém, a Secretaria e o Centro de Zoonose estão realizando as castrações lá, no Centro de Zoonose. Estão sendo feitas as castrações lá no Centro de Zoonose. Só não está o castra móvel nos bairros. Aí muita gente questiona, já está abandonado o castra móvel. Não, o castra móvel vai funcionar porque esse vereador não vai sossegar enquanto esse castra móvel não estiver nos bairros funcionando. Isso eu vou cobrar, isso muito... Fiz várias indicações também. Tem mais um minuto para finalizar. Só para concluir, vou deixar para a próxima semana. Fiz indicações importantíssimas na questão dos idosos aqui na cidade de Capivari. Uma delas é uma creche de idoso. Vou comentar mais a fundo, mais a fundo sobre essa questão porque eu acho que Capivari é importante isso. Tem muita gente que às vezes não pode trabalhar porque não pode deixar o idoso sozinho e é muito importante que a cidade faça um investimento aí em cima dos idosos que possam fazer um centro de atendimento aos idosos na cidade. Como hoje tem muitos idosos que pagam aluguel e hoje tem um programa junto ao CDHU que é um programa de Vila Dignidade. Onde a Secretaria de Habitação tem que buscar isso. Tem que ir atrás, correr atrás e falar olha, vamos ver se a gente consegue aí umas casas pelo menos uma vila para que esse idoso enquanto estiver vivo o casal ele pode morar. Só ele não pode por um filho dele morar lá. Mas ele pode morar lá de graça até o final de sua vida. Mas eu vou comentar mais a fundo na próxima sessão de Câmara sobre esses assuntos dos projetos para os idosos aqui na cidade de Capivari. Obrigado pelo tempo senhor presidente uma boa noite a todos.